E a Polícia Ambiental deflagrou na manhã de hoje uma operação contra a caça ilegal em Rio dos Cedros. Após receber denúncias de um grupo de caçadores que estaria compondo uma comunidade de caçadores no município de Rio dos Cedros, a Polícia Militar Ambiental da região realizou ações de inteligência, constatando que o grupo estaria utilizando uma propriedade rural como local para turismo de caça. Durante as diligências, foi resgatado um macaco prego que havia sido capturado em uma das armadilhas utilizadas para a captura de animais silvestres, o que motivou o nome da Operação Sapajós. A operação de hoje teve o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra os alvos identificados como integrantes do grupo. Foram abordados oito alvos no município de Rio dos Cedros. Segundo a polícia, foram apreendidas 23 armas, 902 munições, 13 celulares, 5 pessoas foram presas em flagrante, 50 quilos de carcaça de animais, 7 bicos de tucanos, 2 armadilhas, 7 lunetas, 13 apitos e 2 silenciadores. Além dos policiais militares da 2ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental de Joinville, Blumenau e Rio do Sul, A operação contou também com o apoio de policiais militares e do CANIL do 10º Batalhão de Polícia Militar de Blumenau, além dos policiais civis e dos servidores do IMA.